Olá, muito boa tarde pra você, ligado no TBC Notícias, primeira edição. Na verdade, o último TBC Notícias, porque tem novidades aqui na tela da TV Brasil Central. Daqui a pouquinho eu te conto essas novidades, você não pode perder, tá bom? E a gente começa o Jornal de hoje falando sobre as novas restrições que devem ser adotadas na região metropolitana de Goiânia a partir de segunda-feira. Daqui a pouco, às duas da tarde, os prefeitos vão divulgar os decretos municipais ao lado do governador Ronaldo Caiado. A repórter Camila Teixeira tem mais informações ao vivo. Camila, o que tudo indica é que vai ter lockdown, né? Boa tarde pra você. Tudo indica que sim, viu, Lucas? Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Ontem o prefeito de Goiânia e o prefeito de Aparecida de Goiânia se reuniram com o governador Ronaldo Caiado tem uma reunião de emergência pra tratar do agravamento da pandemia. Essa reunião nem estava na agenda do governador, mas o governador recebeu os dois prefeitos, né? Que estão bastante preocupados com a situação da pandemia aqui na região metropolitana de Goiânia. Depois dessa reunião com os três, os outros prefeitos da região metropolitana também se juntaram pra reunir e discutir esse possível lockdown. Inicialmente, a expectativa é que esse lockdown dure pelo menos sete dias e seria nos moldes do que aconteceu, do que foi feito no ano passado, em março, em que só os serviços essenciais podem funcionar. Inclusive, a gente espera pra essa tarde, como você falou, né? A publicação desse decreto, né? Dos decretos municipais pra esse lockdown no Palácio das Esmeraldas com a presença do governador Ronaldo Caiado. Ontem à noite, os secretários municipais da região metropolitana se reuniram por videoconferência pra discutir os detalhes desse decreto. Cada município vai publicar o seu decreto, mas a informação que a gente recebeu é que seria um decreto igual pra todos os municípios, levando em conta a gravidade da pandemia e que não daria pra fechar apenas uma cidade e a outra continuar aberta. A parecida de Goiânia e Goiânia, que é a capital, vive o pior momento da pandemia. Então, a gente vai ouvir agora o que disse o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, ontem. Muito triste é quando alguns de nós, alguns dos senhores e senhoras, recebem uma mensagem de amigos ou familiares, dizendo que estão com covid, estão internados e precisando de uma UTI e não achando a UTI, acabam a falecer por causa da covid. Isso é muito triste e é coisas como essa, fatos como esse, que nós não queremos aceitar no nosso estado de Goiás. Eu, como prefeito de Goiânia, não quero aceitar em Goiânia. O Gustavo Mendanha, prefeito de Aparecida, não quer aceitar em Aparecida e os demais prefeitos que participaram da nossa reunião. E o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, disse que essas medidas vão ser reavaliadas semanalmente e que esse lockdown pode ser prorrogado caso a taxa de ocupação das UTIs não diminua para 75%. Vamos ouvi-lo. Nós teríamos sete dias para poder fazer uma avaliação de cenário, seja do aumento do número de casos, do aumento do número de pessoas contaminadas e principalmente o número de leitos ocupados. E a preocupação que nós temos é, de fato, daqui a pouco nós termos aí milhares de pessoas do nosso estado perdendo as suas vidas sem sequer ter o direito de ter o acompanhamento médico. Por isso, a necessidade nesse momento de fazer algo mais bruto. E o lockdown só funciona, né, se tiver a cooperação da população. E é isso que pede o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Em relação ao que nós conseguiremos, vai depender muito também do apoio que nós tivermos, de todo o segmento organizado, da população, de toda a mídia em divulgar, levar uma realidade e mostrar para o cidadão que nós temos hoje o maior percentual de leitos de UTI no país. Só que nós temos que ter uma equipe de saúde. A equipe está estafada, cansada, já não suportam mais. É uma carga que psicologicamente já bateu vários. E com isso, nós precisamos da contrapartida da população. Essa é a demanda que nós fazemos. É o pedido que nós fazemos neste momento. Verdadeiramente, todo mundo tem que fazer a sua parte. Então, a gente aguarda até as duas da tarde para a decretação. Provavelmente, né, esses decretos vão ser publicados aí duas horas da tarde com esse lockdown. Lucas? Obrigado pela sua participação, Camila. É importante o pessoal de casa ficar atento em relação a essas medidas que devem ser publicadas ainda. Ontem, eu estive acompanhando de perto o governador do estado, Ronaldo Caiado, prefeito de Goiânia, de Aparecida de Goiânia também. E um dado que chamou bastante atenção e reflete muito a necessidade desse lockdown é a ocupação das UTIs, dos leitos também de enfermarias destinadas aí ao enfrentamento da Covid-19 aqui no estado. Até porque ontem estava em 103%. Então, não adianta nem ter dinheiro para pagar um hospital particular. Não estava tendo leito de forma nenhuma. Então, as medidas são necessárias.